Os boatos sobre a chegada da Cersei 2 podem ser reais, e isso significa que diversas skins estão valorizando. Muita gente já tá comprando antes do tempo, simplesmente pensando na valorização de quando lançar realmente a Cersei 2. E eu acredito sim que tá rolando um hype e muitas skins raras estão valorizando. Mas a questão desse vídeo é que não apenas as skins raras estão valorizando, mas algumas skins que não são tão raras assim também vão valorizar. E eu quero apresentar algumas skins pra vocês no vídeo de hoje. Assiste o vídeo até o final pra você pegar algumas dicas legais aí a respeito de valorização de skins. Eu sempre passo pra vocês aqui no canal um conteúdo interessante pra você que quer começar a investir e não sabe como, então também se inscreve aí e com o sininho ativado pra você receber todos os meus vídeos futuros. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal. Já deixa aquele likezão. Se você não me segue ainda no Twitter e no Insta, me segue lá, acompanha aí tudo o que eu faço. Tem muito sorteio rolando pra vocês, então fiquem ligados nas redes sociais. Galera, seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito das skins de faca que vocês mais amam, porque eu também amo muito elas e a comunidade inteira ama demais, que são as facas Doppler. Desde que essas facas foram introduzidas aí pro CSGO, foi muito interessante a gente ver o comportamento aí da sociedade e como que elas foram valorizando. Eu posso afirmar pra vocês, sem dúvida alguma, que dessas facas Doppler, a que mais valorizou ao longo do tempo foram as facas da categoria Safira. Essas facas estão valorizando absurdamente. Algumas facas que, há dois anos atrás, custavam cerca de 5 mil reais, hoje ultrapassam fácil aí 20, 25 mil reais. Elas valorizaram demais. Isso tem uma explicação. A demanda por essas facas subiu muito, a procura realmente é grande, a galera vai atrás de facas Safiras, facas Rubis. Com o chegado CSGO na China também, a gente tem que entender que muita gente teve acesso a essas skins quase 20% do mundo, quase 20% da população mundial tá na China, então é praticamente um planeta próprio lá deles. E desde que chegou o CSGO lá na China, por meio do Perfect World, a galera começou a ter acesso a comprar as skins, tá tudo valorizando demais. E eu posso afirmar pra vocês que as Safiras, elas valorizam mais do que as Nubis, elas valorizam mais do que as Black Pearls, valorizam até mais que as Esmeraldas. Os modelos de faca, que a galera mais curte, tá sendo a M9, a Butterfly. A Butterfly, sem dúvida, é a que a galera mais gosta, tá? Mas a M9 também a galera gosta muito. Carambite, o pessoal gosta, mas nem tanto. Baioneta não é tão queridinha assim. Então, resumindo, se você vai comprar uma faca nova hoje, tenta pegar uma Butterfly que ela vai valorizar muito no futuro, e uma M9 também, com certeza. Agora, falando sobre Doppler, não é todo mundo que tem a condição financeira de comprar uma faca boa, uma faca Factory New, uma faca Doppler ali, com uma fase boa, ou então, muito menos ainda, uma Ruby, uma Safira. É pouca gente que pode comprar Ruby e Safira, então, eu não vou ficar falando sobre Ruby e Safira no vídeo de hoje. Só vou falar o seguinte, se você tem uma condição financeira boa, você quer investir muita grana no CSGO e em skins, e vai comprar uma gema, uma faca gema, compra uma Safira que ela valoriza mais do que uma Ruby, e mais do que uma Black Pearl. Agora, se você tá querendo uma faca boa pro seu inventário, pra ela valorizar ao longo do tempo, pensando também a respeito aí da Source 2, e você não quer gastar muito, mano, eu vou dar uma dica interessante pra vocês. Sempre que eu vou em sites de caixa, como, por exemplo, o Skin Club, e eu pego as skins, eu tiro elas pro inventário, na hora que eu vou aceitar a troca, eu dou uma conferida, dou um inspecionado na skin, porque é possível você achar alguns patterns raros em sites de aposta e abertura de caixas. É sério, eu já peguei muita skin fade, com 99% de fade, floats baixos, 0.0, 0.00, e eu tô falando de verdade mesmo, de coração pra vocês, paguei o preço que essas skins valiam, na verdade, até um pouco menos do que elas valem, né? Paguei como se fosse uma faca ali com 80% de fade, um float bosta, mas na verdade veio uma faca com 99% de fade, um float ótimo, o que é muito bom, porque dá pra conseguir um overpay. E na hora que você estiver lá no site, tentando pegar a sua faca, foque então nessas facas, que você pode conseguir uma raridade extra, não apenas as fades, mas também as dopplers. E aqui tá o segredo das dopplers. Tirando as gemas, né, as raridades aí, safira, rubi e blue gem, nós temos quatro categorias aí, onde essas facas doppler estão divididas. As fases, que vão aí de 1 a 4. Cada uma dessas fases é uma combinação de duas cores, então a fase 1 seria uma combinação aí, de black pearl com rosa, porém onde o predominante é o escuro, né, o black. A fase 2 é uma fase mais interessante, novamente é uma combinação de black pearl com rosa, mas aqui onde tem mais força é o rosa. Então a fase 2 é uma fase muito interessante, uma faca doppler. Se você for comprar uma faca doppler, foca aí na fase 2. Passando agora pra fase 3, seria a black pearl com azul, onde mais predomina o black. E a fase 4 também muito interessante, que é a black pearl com o azul, novamente, só que onde predomina aqui é o azul, ou seja, aqui que a gente consegue uma faca o mais parecido possível com a safira. Vamos relevar aí então a fase 2 e a fase 4, onde a gente tem a fase 2 bastante rosa, o que não é igual a rubi, porque a rubi na verdade é vermelho, mas de qualquer forma, vamos chamar essa faca aí de um projeto de rubi, enquanto a gente tem a fase 4, que tem bastante azul, que lembra bastante a faca safira, então seria um projeto de faca safira. A galera já falou aí muito na internet a respeito dos termos fake safira, mas eu quero deixar claro pra vocês aqui que não existe nenhuma faca que você pode falar assim, pô, é a fake safira, tipo, mano, é um termo que a galera usa por aí, não é certo, não é correto, é um termo bonitinho pra chamar ali a faca que tem bastante azul, fase 4, assim como a galera também chama de pink galaxy, umas facas ali, fase 2, com muito rosa. Mas aí, como que você descobre se uma faca fase 2 é pink galaxy, né, max pink, e uma fase 4, max blue? Bom, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, algumas postagens na internet, pra vocês conseguirem ter noção. Eu vou usar pra ilustrar aqui no vídeo, principalmente as carambides, porque a galera realmente já estudou bastante, essas facas carambides, elas são bem antigas, e dá pra você saber bem legal. Ah, eu falei também várias vezes aí da black pearl, e também existiria teoricamente uma fake black pearl, talvez a gente faça um vídeo separado aí, falando só da black pearl, e dessa outra faca que teria bastante preto, fase 3 ou fase 1 com muito preto, né, a predominância aí de bastante preto mesmo. Se você é um cara que gosta das black pearls, pode começar aí com uma fase 1 ou uma fase 3 com bastante black, pra você ver se você curte realmente a faca, ela é um pouco mais barata que a black pearl, aí você testa, se você gostar bastante, você vende, compra uma black pearl, por exemplo, né, só uma sugestão. Serve também, igualmente, pra rubi e pra safira, se você não tiver aí, afim de pegar uma rubi e safira logo de cara, quiser começar com uma pink galaxy ou uma max blue, também é uma boa. E sem dúvida que fica muito interessante, muito bonito, vamos ver se na Cersei 2 talvez muda alguma coisa. Eu não faço ideia, velho, essa black pearl podia começar a valorizar muito do nada, mas enfim, por que que eu acho que vai valorizar aí, ao longo do tempo, não por causa da chegada da Cersei 2, conforme vai chegando aí mais gente pro CS, igual eu falei pra vocês aí, muitos jogadores chineses, muitos jogadores de todas as partes do mundo, esses jogadores vão começando a investir grana no CS, eles vão vendo que as skins valorizam, vão querendo comprar facas raras, vai chegar um dia que vai ser muito difícil você colocar suas mãos em uma faca safira. Na verdade, já é bem difícil, né? Assim como já é muito difícil, você colocar suas mãos em um adesivo de Catuviso 2014, por exemplo. E logo após o Catuviso 2014, veio lá o Catuviso 2015, então tem muitos adesivos de 2015, que meio que copiam o 2014. Segue aí essa mesma lógica, se você não pode colocar suas mãos no adesivo 2014, você pode colocar no 2015. Se você não pode colocar suas mãos em uma faca safira, você pode colocar suas mãos em uma faca Max Blue. Por isso que eu acredito que essas Max Blue e Pink Galaxy vão valorizar ao longo do tempo, e se você tiver a oportunidade de pegar uma faca dessa, com um desses pernos aí, que são realmente privilegiados, que tem bastante pink ou bastante blue. Principalmente se você puder pagar um preço barato, tipo o preço normal, num site de aposta, né? Num site de abricasse, tipo Skin Club. Pegue essas faquinhas aí, meu amigo. Pegue essas faquinhas. No caso da Caramba, você também tem que dar uma olhada ali no corner dela, que também é importante. Se o corner estiver ali com poucos riscos, mano. É mais overpay também, é um negócio certo. Já na M9, na Butterfly, você não precisa ficar se preocupando aí com riscos, véi. É tudo bom, mano. É muito mais fácil. Galera, essa dica aí não é útil pra todos vocês, porque às vezes você não vai querer comprar nenhuma faca pra começar a se inventar. Às vezes você vai querer começar com menos grana, com 50 reais ou 100 reais, só pra montar um inventário básico ali. E eu vou fazer vários vídeos pra vocês no canal. Já tem alguns vídeos também, inclusive, montando aí inventário com 100 reais. Inventário temático, você pode montar um pouco mais barato. Lembrando aí que as facas Doppler, elas estão, mano, disponíveis pra quase todas as skins, véi. Você não precisa comprar uma Carambide. Se você quer começar no CS GO, você pode comprar uma Guts, você pode comprar uma Flipknife, uma faca mais barata. Você não precisa ir logo de cara numa Carambide, numa M9. A minha primeira faca foi uma Huntsman Knight. A primeira faca que eu comprei pra me inventar no CS foi a Huntsman. Não foi uma Carambide, não foi uma M9 da vida. Foi uma Huntsman. Então comece devagar, comece aos poucos. Vá fazendo trocas, vá aumentando aí o seu investimento no seu inventário. Mas o mais importante é, invista aí nas skins certas, nas skins que você sabe que vão ter uma valorização, porque você já pesquisou a respeito delas. É isso aí. Mais dicas vocês conferem aí clicando em qualquer um desses vídeos. Deixe a sua sugestão nos comentários. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E é isso. É só clicar que a gente continua com esse bate-papo. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou.